No Espírito Santo, os alunos da Rede Pública Estadual têm a oportunidade de estudar inglês. E essa galera aqui que tirou as melhores notas no curso de inglês, ganhou do Governo do Estado bolsa de estudos de seis meses no Canadá. Legal, né? É o programa de intercâmbio da SEDU. Lá eles vão estudar e conhecer outra cultura. E aqui, o governo continua criando novas oportunidades pra gente. Vem pro SEDU! Um novo Espírito Santo, Governo do Estado. Vem pro SEDU!